Campinas tem um representante na seleção brasileira de taekwondo. Em março, o atleta Matheus Zirra participou do Grande Slam no Rio de Janeiro, o torneio responsável por formar a seleção brasileira da modalidade. O atleta faz parte do projeto social Campinas Fighters, coordenado pelo técnico e mestre Sérgio Pacheco. Olha, esse aqui é um projeto social que nós estamos funcionando há seis anos. Foi um projeto que começou quando o atual prefeito, Dário Saad, era secretário de esportes. E eu, que nasci praticamente no taekwondo, depois virei árbitro internacional de basquete, larguei, vinha vindo já de uma doença, uma recuperação, quando o Dário teve a ideia. Falei, vamos criar um projeto social que assim até você devolve para a sociedade tudo o que você passou. Falei, legal. E criamos esse projeto, começamos só com o núcleo no Taquarau e o projeto cresceu. Então hoje nós temos núcleo no DIC-5, na Vila União, temos numa outra escola particular, um núcleo particular. E estamos abrindo mais quatro núcleos pela cidade esse ano. E aqui no Instituto Biológico foi uma dádiva, que é uma concessão do Estado, para a Prefeitura de Campinas, onde nós treinamos a nossa equipe de rendimento. Sobre ter um pupilo na seleção, o técnico festeja. Mas é uma felicidade que não tem tamanho. Uma felicidade que não tem tamanho. Embora faça parte do grupo de alta performance, o Matheus não esperava o ouro. Eu não esperava nesse campeonato conseguir essa classificação de primeiro lugar e segundo. E foi muito legal participar do campeonato e foi incrível. A gente querendo ou não conhecemos, conheci grandes referências do Taekwondo, como o Icaro Miguel, que conhecemos também vários atletas olímpicos, que estão indo para as Olimpíadas também. Seis anos praticando o esporte e já não se imagina sem ele. Não consigo me ver mais fora do esporte. Acho que hoje em dia, se eu parasse o Taekwondo, acho que é como se a gente morresse por dentro, né? E hoje em dia o Taekwondo é o que corre no meu sangue, é a minha vida e é o que eu quero levar para a vida também. Isso, eu fui campeão no Pum Sen individual, não, Pum Sen dupla reconhecido e o Pum Sen dupla freestyle. O ouro não veio sozinho. Foi fruto da formação de uma dupla com a também faixa preta Sofia Bencini, da Liga Vale de São José, na apresentação da modalidade Pum Sai Olímpica. A Sofia é treinada pelo mestre Rafael Rodrigues. Já estou no Taekwondo há 24 anos. Curiosamente, a Sofia é uma das minhas primeiras alunas diretamente, né? Desde que eu comecei com Taekwondo. É aluninha desde os três anos dela, né? A primeira escola que eu assumi sozinho. E desde então a gente vem treinando bastante, né? Vem se dedicando ao Taekwondo. E não só esses, mas vem colhendo os frutos. E a Sofia é um dos nossos visitados, né? Um dos nossos grandes trunfos. A atleta vai além dos ganhos competitivos para indicar o esporte aos interessados. Assim, é muito legal que quem tem um interesse procure, né? Alguma academia perto, algum mestre ou alguém conhecido para saber mais sobre isso. Os benefícios são muitos. Tanto para as mulheres, fisicamente e mentalmente. Fisicamente na parte do esporte mesmo, do alto rendimento, como o mestre Rafael citou. E mentalmente, se estraudar, se sentimento, se pode ter aquela relaxada durante o treino. É muito importante isso. Os desafios no esporte são pessoais e técnicos. O Taekwondo chegou ao Brasil em 1968, sendo reconhecido como uma modalidade esportiva pelo Conselho Nacional de Esportes três anos depois. Em 1990, a associação se tornou a Confederação Brasileira de Taekwondo e quatro anos depois se tornou um esporte olímpico. O esporte uniu a marcialidade com a arte. O esporte Taekwondo, né? Ele vem da arte marcial Taekwondo. Então, isso já favorece bastante para esse esporte, porque a arte marcial, ela traz alguns aspectos, né? De disciplina, de foco, concentração e acaba trazendo para o esporte. Quando a gente fala arte marcial e esporte, a arte marcial é mais a prática filosófica, né? Os movimentos com uma filosofia um pouco mais aprofundada. E quando a gente fala de esporte, é o alto rendimento, né? Então, quando a gente pega as características da arte marcial e consegue transformar no esporte, ainda mais a categoria que eles escutam, que é o conceito, que exige muito da mente e do corpo, né? A gente consegue transferir isso e ser benéfico para o esporte, né? E, com certeza, eles... A característica dos dois atletas é muito grande, muito enraizada dentro da arte marcial. E eu acho que foi um diferencial, sim, para que eles pudessem conquistar a medalha de ouro e a vaga deles na Seleção Brasileira, a conquista para o Pro Mundial e assim por diante, né? Os atletas têm pela frente agora os desafios do Mundial e do Pan-Americano. É, agora a gente está na vaga da Seleção Brasileira, que é uma honra enorme, né? Poder representar o meu país. E agora a gente vai ter os campeonatos que a Seleção Brasileira vai representar. É o Pan-Americano, no México, em julho e final do ano a gente vai para Macau, na China e em Hong Kong, lá para novembro. Treinar bastante e, se Deus quiser, a gente vai conquistar essas histórias.